Salve, salve família, aqui quem fala é o Charlie Santos. Dessa vez, mano, o MC Rariel respondeu à doutora Deulane, né? E ele, inclusive, falou que, mano, não era nada com ela, era com os amigos dele, que era o Rian, o Dom, o Rodrigo, da GR6, enfim. Essa aqui foi a parada que o MC Rariel se revoltou. Eu, inclusive, vou colocar pra vocês aqui, mas antes, deixa o like e se inscreve no canal, beleza, tropa? Só pega a visão aí no que o MC Rariel falou. Ó, vou falar pra você, não quero nada com você, não, entendeu? Nada! Quando eu falei, eu falei sobre o funk. Você não é funkeira, você é doutora. Se você fosse funkeira, tava aí, ó, MC Deulane, o DJ Deulane. Como você não é, você é advogado, eu falei do funk, entendeu? E pra você ficar ciente, que eu não preciso ficar explicando porra nenhuma da minha vida pra você, que eu te conheço como viúva do meu parceiro, vou te respeitar, vou te respeitar. A parada é o seguinte, seu amiguinho, o Luiz Bate, expôs a minha casa, né, no começo do ano, e eu fui assaltado, é isso mesmo. Três aventureiros pulou na minha casa, graças a Deus não conseguiu ferir minha família, aí colocou revólver na minha cara, colocou revólver na cara da minha irmã. E procurando saber a fundo por que que eles foram lá, por culpa do programa do seu amiguinho, Luiz Bate, que explanou a minha casa, explanou onde eu morava, porque eu fazia questão de não ter me mudado pra condomínio, né, queria morar na rua ainda, queria morar perto da minha quebrada ali, explanou. O que aconteceu? Bom, vamos lá, não preciso te explicar porra nenhuma, mas vou te explicar, em respeito, que você era a pessoa que o meu parceiro escolheu, e isso tá falando groselha aí, então, não vou te dar nem trela. Em cima disso, fui assaltado, tive um monte de problema, tive que mudar meu endereço. Então, fiquei bolado mesmo de ver meus parceiros tirando fotinha, dando risada com esse comédia, entendeu? E tem uma razão, porque meus parceiros sabiam, meus truta que estavam lá sabiam, e tirou foto mesmo assim. Agora com você, eu não quero nada, vida. Se você quiser vencer, brilhar, eu vou estar aqui, ó, nem ligando. Então, vai que vai, caralho, vai na fé, fio. Tamo junto, caralho. Faz favor, era só o que me faltava, tá nublado em Espírito Santo. Tá nublado, ó, falta o sol, era só o que me faltava. Então, mano, segue na fé aí, eu não sou machista não, longe disso, fio. Quero que todo mundo vença. Macho, f***, amiguinha. Você, nada, você nem é do funk, tá bom? Você é da advocacia. Falou? Entendeu? Os fãs fiquem em paz aí, rapaziada. Não é pra ficar entrando em pilha louca, não. Entendeu? É nóis, cara. Então, é nóis. Só progresso e paz e felicidade. É isso que eu não sou intuito. Meus amigos que saíram na foto, Rinha me chamou ontem, já troquei um papo. Logo menos vão encontrar o Rodrigo pessoalmente, vou explicar pra ele que eu não gostei. Dom Juan também, vou trombar pessoalmente, vou explicar que eu não gostei. E é isso, nada com você, vida. Igual a visão? É nóis. Deus abençoe. Aí, Lenin, bocou a camiseta, hein, pai? É, eu tirei foto com ele ali. Tirou, né? Rapaziada de Linhares. E meus amigos MC também, nada com eles, tio. Fiquei bolado mesmo, mas tá ligado. Só expressei aqui o meu sentimento aqui, mas não quero guerra, entendeu, família? Jamais longe de querer guerra. Amo o Rinha, amo o Dom Juan, amo o Rodrigo, meus parceiros. Vai continuar a mesma batida, vamos que vamos. Entendeu? Mas postei aqui o bagulho que eu tava achando que eu precisava postar e postei. Poucas, poxa. Mas não é pra ficar também pensando que os moleques é meu inimigo, que não é não, tio. Nunca foi, nunca vai ser, entendeu? É nóis. Agora tem a resposta da doutora Deolane, né, rapaziadinha? Pega a visão aí também. Não esquece de deixar o like e escrever. Se não se inscrever, eu tô ramelando. Bom dia, meu povo. Bom dia da influencer digital, que não influencia ninguém. Palavras dita pelo raridade. Já já eu te respondo, tá? Vou tomar meu café com o Lula. Postei que o funk tá virando palhaçada e o funk tá virando palhaçada mesmo, certo? É, influencer que não tem nem influência. É, vixe, é, todo mundo querendo virar DJ, todo mundo querendo virar não sei o que, não sei o que lá. E os moleques na favela tá ficando... Bom dia, meu povo, de novo, né? Vamos lá, eu tava dando uma esticada no cabelo, que eu vou aparecer no Insight Fofoca, precisava tá ajeitadinha. Rebatendo o MC Hariel, mais conhecido como raridade. Ô, amigão, qual o seu problema comigo? Me diga. Qual o seu problema comigo? Vai fazer música, vai cantar, vai pros seus bailes, me deixa em paz. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Influência que não influencia ninguém. Eu influenci a sua esposa, que por sinal tem uma luz incrível. Se você ver as mensagens que ela manda pra mim, você é bem frustrado mesmo. Tô sabendo que a sua irmã quis contratar o Fofoquito pra ir numa festa e fazer uma presença vestida de mim, né? De uma pessoa que não fala comigo. Legal. A gente mora em São Paulo, tá? As pedras se encontram. Não tenho medo de você porque você veio da favela, porque eu também vim. Tá bom, meu amor? Então, é isso, meu amor. Você querendo ou não, eu vou ser DJ, eu vou ser cantora, eu vou ser MC, eu vou ser tudo o que eu quiser. Porque mulher pode ser o que ela quiser, tá bom? A sua frustração não vai acalmar, não vai acalmar, não vai tirar a minha paz, porque eu tenho sucesso no seu DVD. Que Deus ilumine seus caminhos, tá bom, meu amor? Que Deus te ilumine e não me desampare. Maria, desculpa, meu amor, por fazer mais sucesso que você, né? Não tá dando certo o ramo da música, né? Foi na do irmão, porque talento também não tem. Aí eu não posso ir na do meu marido? Que coisa, né, Brasil? Beijos de luz, bebês! E outro, eu tenho um monte de publi aqui, mas eu não vou soltar agora pra não dizer que eu quero fazer isso, pagar dinheiro. Igual você vai soltar hoje o link de vendas, tá bom? Frustradinho. Malandragem! Porque só quem pode ser da música agora do funk é o que deu na favela, que é malandro. Pode pá, então. Vai, caça, o que fazer, caralho. E expôs vários vídeos aí transando pra querer ser alguma coisa. Agora quer vir dar um diomão? Ó, ajuda, né, fi? E cês não fiquem enchendo meu saco falando que eu gosto de biscoito, que eu gosto de polêmica, que eu não sou obrigada não, tá? Falou de mim, vai levar. Tem umas sem futuro aí que não dá, que eu sei que elas só querem mesmo seguidores. Aí eu não vou tá dando isso aí, tá? Hoje eu não vou postar publi. Só presentes. Mais tarde vou mostrar um por um. Influência que não... Esquece. Influência que não influencia nada. Ó, alô, rapaz. Esquece. Esquece e vai ter que aceitar mesmo. E aí, mãe? Fazendo uma comidinha, gordinha? Mãe da influência que não influencia. Até a mãe que não influencia tá influenciando. Esquece, fi. Todo mundo estourado. Não é não, Bibiã? Zerano e estoque. Não é não, papi? Pra quê? Ó a influência que não influencia ninguém aqui, ó. Já eu desço aí, band de peste. Já eu desço. É, rapaziada, em resumo, o vídeo de hoje é esse. Se você viu esse vídeo e gostou, não se esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar pra todo mundo. Espero que você tenha entendido aí o que aconteceu dessa confusão, né? Tudo mais foi por causa do MC Hariel que ele quis avisar os amigos. Pô, mano, como é que vocês vão estar andando com o cara aí que fez os caras assaltarem a casa, se parou o meu endereço, tá ligado? Essa que foi a questão aí que envolveu o MC Hariel, que ele ficou bem bolado, né? Enfim. Agora, pra finalizar o vídeo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixarem o like e mandarem pra todo mundo. Valeu, tropa. Tamo junto.